Pessoal muito bom dia hoje nós estamos aí minha esposa nós estamos hospedados aqui no hotel Fazenda Prédio do Rodeadouro quem não conhece fica um hotel aqui na zona rural de Bonito e acabamos de chegar nós acabamos de fazer o check-in vamos para o primeiro atrativo aqui do dia que é ali para ordenar o leite da vaga ali então nós estamos descendo aqui daqui a pouco acaba vai até oito horas e de lá nós iremos para o café da manhã então fique ligado que nós iremos mostrar tudo mostrar tudo para vocês toda a programação aqui do hotel beleza o hotel bem conhecido aqui porque fica bem em frente aqui a pedra do Rodeadouro que é essa formação rochosa aqui ó bem da hora então depois eu vou mostrar para vocês aqui também fazer um tour pelo hotel e mostrar tudo que eles oferecem aqui tá bom então vamos lá a gente vai ensinar aqui como é que faz a gente tem que levar o polegar e botar mais uma poça e eu sei que tem a mãe e aí aí aqui tomou na hora é igual de caixinha é melhor é melhor vai ter uma eita poxa quentinho viu um grau e foi mais gostoso mesmo eu não gostei mais mesmo mas disse aqui você vai e prende e que o leite já fica embaixo e só para apertar aqui embaixo já aprendi já aprendi já sobe e até tomei prova aí o leite de uma vez vê se não é gostoso top hein não é bom é gostoso é mais gostoso do que as caixinha e aí beleza valeu você sempre tá aqui fazendo aqui sempre tá todos os dias mas gente primeira vez que eu fiz isso muito bom agora nós vamos ficar o café da manhã e é isso aí valeu viu obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Acabei de pegar aqui um cuscuz, uma banana frita, ovos, um frango desfiado e um rodelinho aqui de inhame, cafézinho com leite. O que tu pegou, Jacarene? Boscudo salsichinho que eu gosto, queijo com inhame e peguei queijo de manteiga pra ver como é que pode. Tudo bem valorizado, a piscina já fica aqui embaixo. Depois nós vamos lá. Agora vamos comer. Finalizamos o café da manhã. E aí, Jacarene, gostasse do café? Tava uma delícia, uma delícia mesmo. Nós vamos agora pra pegar a chave do apartamento lá do quarto e eu mostro pra vocês. Vamos lá. Acabamos de chegar aqui no apartamento. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma rede aqui. É o 213. Ar-condicionado. Deixa eu mostrar o banheiro aqui pra vocês. Um banheiro muito... É espaçoso. Olha aí. Quarto muito amplo. Fizeram uma reforma. Então, todos... Assim, a maioria dos apartamentos aqui já estão com ar-condicionado, tudo mais... Assim, até os móveis, entende? Tem um frigobar aqui também. E a vista aqui tá incrível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim que a gente já sai. Já tá de frente aqui, ó. A pedra. Tá linda. Dá uma olhada assim. A formação ficou muito bonita. E... Jaqueline já... Já armou a rede, já. E aqui são as frentes dos apartamentos, tá? O primeiro. O primeiro. Aqui é o segundo. E o meu que eu tenho o terceiro. Deixa eu ampliar aqui, ó. O terceiro. Daqui a pouco nós temos a trilha que vai lá pra cima. A trilha ecológica das cachoeiras. Que é uma cachoeira que tem daqui do hotel. E aqui tem todo um percurso, né? Que é o Cachoeira Tour. Que é uma programação aqui do hotel. Aqui tem os valores, ó. A gente tem uma parada aqui em cada cachoeira. Cada uma delas paga uma taxa de 10 reais. Mas o passeio saindo daqui do hotel. Eles cobram 70 reais. Fora as entradas, tá? Então não estão inclusos. Então também tem aqui o pôr do sol. Fica 30 reais por pessoa. Enfim, tá aqui as informações. Você pode pausar o vídeo. E ler com mais atenção. Saúde. 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 um pouco úmido o percurso, recomendo quando você vier, venha de tênis, tá, eu vim de sandália, mas assim, foi tranquilo, e a galera tá super se divertindo aqui, a água tá muito gelada, eu não vou entrar agora, distensar um pouco, já a Kerini ficou no quarto, ela não dormiu bem essa noite, então acabei que vim de sol mesmo, mas foi super massa, e tá aí, ó. Acabei de subir aqui na cachoeira, na parte superior, ela é aqui embaixo, a parte do banho, eu tô esperando um pouco a água assentar, pra poder resistir um pouco, né, da parte de cima, eu vou tentar subir o drone aqui, pra ver se eu capite umas imagens legais, tá, o nome da cachoeira é Pau Amarelo, e cara, é perfeita, a água é muito refrescante, eu vou tomar um banho, eu só molhei aos pés, e ela vem bem aqui pra cima, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ela vem lá de cima mesmo, eu tô subindo aqui, mas cara, é lindo demais aqui, deixa eu subir aqui, olha aqui, ela vem lá de cima ainda, ó, bem lá de cima, a água é muito fria, pois recebe pouco sol, tá, o sol que recebe boa parte é mais desse horário da manhã, então o sol não é tão quente, e daí quando a posição do sol muda, a parte da correnteza da cachoeira não recebe mais sol, então ela fica boa parte na sombra, então por isso que a água é bem gelada, né, a água bem fresquinha mesmo, então eu vou fazer uns registros aqui embaixo agora, e vamos embora, deixa eu descer aqui agora, que tem que ter muito cuidado, que é muito escorregadio, muito boa, muito, muito boa, depois que você entra, tem que ser assim, é, de uma vez só, não fique botando pé, mão, não vai, senão você não entra, tem que mergulhar mesmo, tirar aqui o óculos pra não cair, claro, muito bom, muito bom, vocês precisam, vocês precisam vir aqui, cara, sério, é, aqui tem o Day Use pra vocês também, tá, vou colocar tudo bem discriminado aqui, se você quiser passar um dia, ah, eu quero passar um dia, apenas o almoço e as recriações aqui do hotel pode também, então você tem essa opção aqui de passar, é, esse tempo aí com sua família, tá, vale muito a pena porque a quantidade de atrativos que tem, ah, principalmente a comida, cara, a comida aqui pra mim é uma das melhores aqui, e agora eu vou retornar pra hotel, fazer mais uma caminhada aí sozinho, o pessoal foi embora porque eu queria registrar esse momento e mostrar melhor, né, a cachoeira aqui, ó, toda a parte dela, os equipamentos estão ali, eu vou ter que organizar ainda pra poder descer. A hora do almoço, eu acabei de chegar, é, meio-dia tá liberado, muito bem servido, tem sobremesa também, tá, tá tudo incluso já aqui, é, almoço, é, no caso, café da manhã, almoço e janta. O almoço tá uma delícia, é, foi pela chefe Solange Santos, é daqui do hotel, tá, ela cozinha divinamente, pessoal, muito bom a comida dela, e vou descansar um pouco agora, que nós vamos ter algumas programações na parte da tarde aqui, vai ser muito bom, inclusive vai ficar muito bom, a gente já tava ali, é, roteirizando como é que vai ser, já tá tudo bem alinhado, agora é só descansar um pouco, né, pra cometer forrar um pouquinho e daí a gente seguir o percurso, é o trajeto, beleza? Então, vamos lá. Caberinha na piscina, é uma piscina muito grande, muito grande, sabe, muita gente aqui dentro, ela começa rasinha aqui, e depois fica mais profunda, assim, mais no meio, tá? E bem ali no Tobu, no Tobu Água ali, no Tobu Urgan, né, é, é mais raso, então, apesar que quando você salta da aldeia, você já cai no meio, porque te joga muito pra longe, mas a piscina, após o almoço, é a melhor parte, hein, ainda tem mais atrativo, hein? Ó, pra quem curte aí, também tem, né, o stand-up aqui, ó, no hotel, são três, então você não precisa fazer uma reserva, basta você vir aqui no lago, pegar o seu e curtir aqui, muito bom, eu sempre que venho aqui, eu sempre tenho que fazer, porque eu amo, eu volto lá embaixo, volto, e eu recomendo muito, tá? É, recomendado pra uma pessoa, se você tiver alguém, alguma criança pequena, pode colocar mais com um colete, e é isso aí, vamos lá pra próxima atração aqui do hotel. Galera, a gente tá fazendo aqui o passeio de cavalo, tem duração de dez minutos, tá? Não precisa agendar, você só baixa chegar ali no curral, ali, naquela parte, e aguardar a sua vez, beleza? Você vai dali, até lá embaixo, ó, dá uma voltinha aqui, volta até completar os dez minutos, depois aí segue pro próximo. Estamos chegando ao fim aqui, do passeio, e vamos aí para a próxima programação, tá? E aí E aí E aí Gente, acabamos de fazer aqui o passeio de quadriciclos E chegamos aqui no Mirantes, o hotel Fazenda O passeio, o quadriciclo, o veículo, ele custa 270, tá? O veículo, ele deve estar chegando o pé de sol aqui agora No transporte 4x4, que custa 30 reais por pessoa Capacidade de 10 pessoas, tá? Então aqui nós vamos agora contemplar aqui o porro do sol Esse aqui é um atrativo à parte, como eu falei, 270 ao veículo Caso você queira vir no 4x4, até 10 pessoas, tá? Por pessoa fica 30 reais Bebidas à parte também, se você quiser comprar ela, você pode comprar ela no hotel E é isso aí, galera A gente vai voltar e seguir para o hotel e jantar Eu quero jantar, vou mostrar para vocês também Como é bem caprichado lá a janta Beleza? Então vamos lá, um talzinho aí Fiquem aí com essa vista aí Fiquem aí Tchau. A refeição de hoje eu peguei a macaxeira com charque, cuscuz, um pouquinho de estrogonofe, tem banana e queijo. A Jaqueline pegou aqui pizza, cuscuz, estrogonofe, charque, arroz, batata frita. Menino, se eu pegasse muita coisa. Chegou aqui o nosso bingo. Aqui o peijão para marcar, beleza, pode deixar. Chegou aqui gente. O bingo é sorteado lá em cima e nós vamos fazer o sorteio aqui. Vamos ver se nós vamos ganhar. Tem dois prêmios, tá? O primeiro é o kit de roça e um passeio de quadro seco, tamanho. Aí começou. O sessenta e um. O sessenta e um. O sessenta e um. O primeiro é o kit de roça que você ganha aqui os produtos da terra, né? O iane, a macaxeira, a manioca, enfim. O Matheus botava só apenas aqui. Duas bolas não, né? Duas feijões para mim, dois números. Mas não podia saber não. Ele mexe. Pois é pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dessa diária. Foi uma diária que eu queria mostrar para vocês tudo aquilo que o hotel oferece, né? Então, desde o atendimento até as recriações que tem, os passeios, tudo foi excelente. Eu não tenho o que reclamar. O clima acabou de fechar um pouco, choveu hoje e o espaço não deixou de ter sua beleza. O hotel é lindo, cercado de montanhas, muito verde. Então, eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui, ter acompanhado tudo, toda a diária, todas as programações. Então, tudo foi roteirizado, tudo foi bem pensado para ter a total transparência com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e mandar para os seus amigos. Isso vai me ajudar muito. Então, valeu. Agradeço a toda a equipe aí do Hotel Fazenda Pé do Rodeador. Foi muito bom. Foi muito bom estar com vocês. E valeu e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto